Pessoal, o que é que é o nosso canal? Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Gente, tô aqui hoje na casa do pai de quatro filhos, tô aqui na parte do quintal Vim mostrar pra vocês aqui a respeito do Sr. Francivaldo, pai de quatro filhos Como que ele está, né? Depois da mudança Como que foi a sua primeira noite de sono na sua casa nova Então, você acompanha aqui agora, né? Nesse vídeo que vou disponibilizar aí pra vocês Se você gosta do nosso conteúdo, do nosso trabalho Se você gosta da gente, deixa o like, se inscreva no canal Deixa um comentário aí do que você tá achando aí da família do Sr. Francivaldo na sua casa nova E é isso, um beijo, fica com Deus, tamo junto, tchau, tchau Galera, tamo aqui chegando com o Sr. Francivaldo Dá pra ver que ele já tá trabalhando na sua casa nova Vamos ver como é que ele tá E aí pai, tranquilo? Tranquilo De boa? De boa Tá fazendo o que aí pra nós? Botar aqui um estendedor de roupa Ah, o varal, né? O varal Aí tu tá cavando o buraco pra poder colocar Aí coloca a estaca, né? Aí bota a estaca lá no outro ponto Aí vocês puxam o varal pra estender a roupa, né? É Ah, que bacana, beleza E hoje a gente é do Sr. pela primeira vez de dormir na sua casa, não foi? Pô, pela primeira vez Primeira vez? E aí, qual que foi a sensação? Rapaz, foi bom demais, ó Foi, né? Foi, né? Uhum Ficou... Hã? Ficou com a cabeça leve Uhum Então tá tudo bem, tudo tranquilo e funciona, né? Graças a Deus O senhor acordou hoje feliz, Alex Sorrindo pro vento Acordei 4 horas da manhã Rapaz Aí, galera, o Sr. Francivaldo aí, ó Já tá na casa nova Já tá fazendo as coisas pra facilitar no trabalho de casa, né? Pra facilitar no trabalho dele e das crianças também Que ajudam em casa, né, Sr. Francivaldo? Os meninos Ajuda na limpeza da casa e tudo Aham, exatamente Aí a galera Aí o Sr. Francivaldo tá aqui também auxiliando E é isso, gente Quis trazer pra vocês aí um pouco Terça-feira eu já vou começar a trabalhar O senhor vai trabalhar terça-feira? Sim Aonde o senhor vai trabalhar? De aqui perto do... Feirão dos Móveis É, né? Você vai... De construção civil Ah, também de construção Ah, que bacana, Sr. Francivaldo Gostei, ó Começar a trabalhar Muito bom A cara ficar parada é ruim É Tem uma doença quando eu tô parado É Pá, que legal que o senhor vai trabalhar, né? Me dá logo uma dor nas costas Ah, então que bom que o senhor vai trabalhar Tá tudo certinho, então Pro senhor já começar na segunda-feira, né? Na terça-feira Ah, na terça-feira Eles queriam que eu fosse pro Breu Só que não dá pra me ir trabalhar pro Breu, não É, no Breu já é um pouco mais longe, né? Fica longe da família Aqui no Firão dos Móveis é pertinho, né? O senhor vai ficar perto dos seus filhos aí, né? É porque ia de manhã e voltava de noite Mas mesmo isso é meio complicado Meio que eu tenho que vir aqui olhar, né? É, com certeza Então é isso, galera Tá aí, ó Seu Francivaldo, pai de quatro filhos Tá Na casa nova Vida nova Se adaptando Instalando aí Algumas adaptações Pra facilitar É Facilitar algumas atividades Para a família, né não, gente? Então Tamo junto Um forte abraço Valeu Valeu Tchau 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 Tchau